É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o azul É a peroba do campo, é o nó da madeira Canga, candeia, matita, pereira Madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é um queiro ou não queira É um vento ventando, é o fim da ladeira É a vir, é o vão, festa da comieira É a chuva, chovendo a conversa Ribeira das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra na tiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, um desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingado, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cama, no estilhaço, na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapéu, uma rama É um resto de mato, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José Espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de tuco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapéu, uma rama É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É um passo, é um passo, é um passo A CIDADE NO BRASIL